Oi gente, hoje nós vamos fazer a pipoca colorida, tá? Gente, eu vou fazer na panela de pressão, porque quando colocamos açúcar, com o tempo a açúcar vai agarrando e na panela de pressão você pode sacudir, porque você vai ter que sacudir a panela de pressão quando a pipoca estiver estourando para não queimar o fundo, gente. Tem que estar sempre sacudindo para não queimar o fundo. Então eu vou falar para vocês os ingredientes que nós vamos precisar para fazer a nossa pipoca colorida. Ela vai ser verde, mas vocês podem fazer de várias cores, tá bom, gente? Meio copo de água. Meio copo de óleo. Gente, o fogo já está ligado, tá? Meio copo de açúcar. Meio copo de milho. Gente, vocês vão precisar tudo de meio copo, tá? Ó. Aí, gente, vocês vão pegar um pouquinho de água para dissolver o corante. Gente, é uns dois dedinhos de água, tá? Aí vocês pingam corante, é esse aqui verde, não tem nome, gente, mas é corante alimentício. Se vocês não souberem, vocês vão na loja de festa, de produto, de loja que vende produto de coisas de festas, vende doces e falam que vocês querem corante alimentício para botar na pipoca. Aí vocês botam aqui, ó, umas dez gotinhas. Aí vai ficar assim, ó, bem verdinho, entendeu? Bem escuro, né? Gente, vocês não colocam demais o corante, porque senão a pipoca vai ficar amarga. Vocês botam oito, dez gotinhas, entendeu? Para não ficar amarga. Aí vocês colocam aqui na panela, ó. Depois vocês mexem. Vão mexendo, gente, ó. Vão mexendo, mexendo, mexendo. Tem que ficar mexendo. Aí vocês podem parar um pouco de mexer. Depois vocês mexem de novo. Vão mexendo por causa da açúcar, gente, tá? Aí vocês param um pouquinho. Depois vocês vão mexendo de novo. Aí vocês ficam mexendo, tá? De vez em quando vocês mexem. Para a pipoca não agarrar no fundo aqui. A açúcar não agarrar, não queimar. De vez em quando vocês vão mexidinho, tá? Não precisa ficar mexendo sem parar. Mas aí vocês dão uma parada. Depois vocês mexem de novo. Só não pode ficar sem mexer. Porque demora para estourar. É normal, tá, gente? Demora. Bastante tempo. Agora começou a estourar, ó. Começou a estourar. Aí você vai pegar a panela de pressão e vai tampar. Gente, ó. O que vocês falaram com vocês. Tirem a borracha, tá? Não pode ter pressão a panela de pressão. Vocês tirem a borracha, ó. Agora vou tampar, gente. Começa a estourar, tá? Começa a estourar. Eu tampo, ó. Ó. Ó, gente. Eu tirei até o pino daqui, porque na hora de balançar, ele começa a fazer muito barulho, tá? Mas não é necessário tirar o pino, não. Tirar a borracha necessário, porque ela não pode dar pressão. Aí, olha só, gente. Eu vou baixar o fogo. E vou ficar sacudindo, ó. Entendeu? Tem que sacudir um pouco, ó. Pra não queimar meu fundo. Pra não queimar meu fundo, ó. Eu vou ficar sacudindo, ó. Tá, gente? Tem que sacudir um pouco. Mas ela estoura rápido. Porque quando ela começa a estourar, ó. Gente, ela já acabou de estourar, ó. Aí, eu vou sacudir. Entendeu, gente? Vou sacudir. Aí, vamos abrir. Vamos mexer, ó. Vamos mexer, gente, ó. Vamos mexer, tá? Vamos mexer, porque fica açúcar lá no fundo. Aí, a gente mexe, ó. Gente, tem muita gente no YouTube que faz assim. Estoura a pipoca primeiro. Bota na vasilha. E depois, faz a calda com açúcar e com a água. E joga por cima. E mexe. Eu não gosto, porque eu acho que não... Não pega em todos os pipoca. Nunca fiz também pra fazer o teste, não. Mas, se vocês quiserem, vocês podem fazer desse outro jeito. Porque esse jeito aqui, vocês têm que sacudir a panela. Porque, senão, pode queimar, gente. O fundo mesmo, entendeu? Porque açúcar, ela é meio complicadinha mesmo. Mas, se vocês falam, sabem, a panela, entendeu? Eu creio que não vai dar tudo certo. Entendeu, ó. Eu faço aqui, mostro, ó. Tá mexendo bem. Porque ficou agarrado no fundo aqui a calda. Mas, não queima, não, tá, gente? É só pra calda pegar bem mesmo. Gente, vocês podem fazer esse? Se vocês quiserem fazer pra vender, vocês podem fazer vermelha. Vocês podem fazer de várias cores, ó. Vou botar aqui pra vocês verem, ó. Vocês podem fazer... Olha, gente, como é que ficou bonito, ó. Ficou verdinha, tá vendo, ó. Olha só. Como ficou verdinha. Agora, eu vou virar aqui, ó. Através pra vocês verem, ó. Vamos correndo a panela de pressão, que ela é pesada, gente. Entendeu, ó. Gente, ó. Ó. Vocês vão virando. Entendeu? Olha lá, gente. Vocês vêem que quase não ficou carocinho, ó. Ficou muito pouco. Porque pra vender, gente, pode ficar carocinho não, tá? Vocês tem que pegar e tirar os carocinhos. Mas quase não ficou com carocinho, ó. Tá vendo? Gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. O fundo da panela, ó. Tá vendo? Que não queimou, ó lá, ó. Não pode queimar, senão vai ficar margando, ó. Não queimou. Tá vendo? Tá vendo? Olha, gente, que linda. Verdinha, saborosa, é uma delícia. Gente, vocês tem que esperar esfriar. Tá? Pra vocês colocarem. Pra vocês colocarem no saquinho, se vocês forem vender. Gente, se sobrar pipoca, as crianças não comerem, ou vocês não quiserem mais comer, bota no saquinho e amarra, que ela dura alguns dias. Aí ela não murcha, entendeu? Gente, tem que esperar esfriar pra botar no saquinho. Porque senão, olha como é que elas ficam. Não tá agarrada, tá vendo? Quando ela esfria, ela solta um pouco. Ela não fica muito assim. Mas eu vou tentar colocar aqui pra vocês ela quente. Tem que esperar esfriar, tá? Só pra vocês verem, ó. Aí vocês pegam, espera esfriar, tá, gente? Depois vocês colocam no saquinho. Eu tô colocando aqui pra vocês verem, só pra vocês terem noção como que eu faço pra vender, ó. Entendeu, ó? Pego com a colher aqui. Tá meio ruim pra pegar porque ela tá agarrada, porque tá quente. Aqui, ó. Mas não coloca quente, ó. Ó. Ó encheu no saquinho, gente, ó. Ó encheu, ó. Ó. Opa. Caiu. Gente, ó. Depois que vocês encheram, eu não vou encher na capopoca que tá quente, tá colando muito. Tem que esperar esfriar, fica mais fácil. Assim ela fica agarrando. Aqui, gente, depois que vocês encherem o saquinho, vocês amarram. Entendeu? Com essa fitinha aqui, ó. Amarram. Entendeu? Depois que você amarrar, aí fica no saquinho. Eu não vou encher, não. Mas vocês enchem até em cima, quase em cima, né, gente? Tem que deixar um espacinho aqui pra vocês poderem amarrar. Mas aí vocês enchem ela, tá, gente? Muito obrigada pelo vídeo. Eu agradeço. Tchau. 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 Tchau.